Estamos de volta com o seu programa multimídia aqui diretamente da Sierra e eu estou aqui com o doutor Nilo Jobson, ele que é pediatra da Unimed Cariri. Olá doutor Nilo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Bom, o doutor Nilo veio falar para a gente sobre um assunto bem pertinente, é uma informação para a sociedade que é o NAS, foi inaugurado há pouco tempo o Núcleo de Assistência à Saúde. Fala um pouco para a gente como que funciona esse núcleo, doutor Jobson. Bom, o NAS, ele é a concretização de um sonho, um desafio da Unimed Cariri, que foi inaugurado recentemente, em outubro do ano passado, a inauguração oficial, porém a plena utilização do serviço. Foi agora no mês de fevereiro, dia 1º de fevereiro, que a emergência passou a funcionar no atual prédio de forma plena. Então, assim, há sete anos a gente já prestava um atendimento de emergência para a população pediátrica na cidade de Juazeiro do Norte, lá na Rua do Cruzeiro, em umas instalações mais humildes, que eram transitórias, a gente sabia disso, mas que pelo aumento da clientela e da procura e da demanda na pediatria, surgiu a necessidade, o desafio de um investimento maior, de uma obra maior, que hoje é o NAS, o Núcleo de Assistência à Saúde. E que lá funciona a emergência pediátrica 24 horas, aqui na região do Cariri. Então, é um serviço de ponta, de referência, que tem, assim, trazido muitos elogios por parte da clientela, dos usuários da Unimed, principalmente da faixa pediátrica, por conta da modernidade das instalações e o serviço que é prestado lá, de 24 horas, em urgência e emergência, na região do Cariri. Nós, do Programa Multimídia, tivemos a oportunidade de estar lá na inauguração e conferir a estrutura do prédio, que é toda pronta, adequada para receber as crianças. E tem até uma brinquedoteca, não é isso? Verdade. Nessa inauguração, a gente recebeu também a visita de vários pediatras, inclusive da presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e de outros colegas também de Fortaleza. A presidente da Sociedade Cearense de Pediatria também estava presente. E, assim, todos rasgaram elogios em relação à estrutura, não só à estrutura física, da biblioteca, os consultores, mas, principalmente, os equipamentos. Hoje, os equipamentos que a gente tem lá no NAS, na emergência pediátrica, é de ponta. Em termos de desfibrilador, de eletrocardiógrafo, de ventilador, mecânico, enfim. A gente tem uma estrutura de maquinário, de estrutura médica, para prestar um atendimento de urgência e emergência para toda a região do Cariri. E como estão funcionando esses atendimentos? Bom, o atendimento é um atendimento de urgência e emergência, 24 horas, em que as pessoas procuram livremente o serviço. Os clientes da Unimed, eles têm essa possibilidade de, nos atendimentos de urgência e emergência, procurarem as instalações do NAS. Tem sempre pediatra de plantão. Agora, nós iniciamos com dois pediatras de plantão. E a tendência, a gente sabe, que é aumentar a demanda e também a quantidade de profissionais. Então, sempre para dar uma assistência cada vez melhor e de qualidade para essa parcela tão significativa da Unimed Cariri, que são os pacientes na faixa etária pediátrica, que vai até 17 anos e 11 meses. Maravilha. E isso é importante porque mostra que a Unimed tem cada dia mais se preocupado com seus pacientes, não é isso? Verdade. Como eu falei anteriormente, essa emergência pediátrica já funcionava há 7 anos era realmente uma necessidade para a região, mas que por conta do aumento da necessidade do serviço, o número de clientes, as instalações antigas se tornaram realmente obsoletas. Foi quando surgiu o desafio de essa estrutura maior e de um serviço de emergência mais qualificado e que hoje, graças a Deus, nós temos com três consultórios médicos, brinquedoteca, três locais de observação clínica. Nós fazemos procedimentos de pequenas cirurgias, também no local, e todos estamos bem contentes e felizes de fazer parte dessa divisão de águas da Unimed Cariri. O endereço do NAR está aparecendo aqui na sua tela. Eu gostaria de agradecer a sua participação, doutor Jobs, foi uma satisfação conversar com o senhor. Eu que agradeço, para mim também me sinto honrado, é sempre uma satisfação. Agora acompanhe o Minuto Canuto. Obrigado. Obrigado.